Então gente, nesse programa especial que nós temos nessa semana, eu achei muito interessante a gente trazer essa convidada, ela aceitou prontamente o convite, eu quero deixar aqui registrado pra todos vocês, o meu agradecimento, e ela é, vamos dizer assim, ela é cadeirante, ela é uma mulher que é fã de MMA, ela gosta do mundo das lutas, e agora, né, ela vem com um projeto novo, voltado aí para o MMA, e principalmente para as meninas, né, então assim, é interessante trazer esse lado, e eu tenho um prazer enorme de apresentar aqui a vocês, pra quem não conhece, a Isabela Rocha, né, que ela é mineira, se eu me engano, né, e também, né, tá vivenciando aí o MMA, né, começando, chegando agora com esse novo projeto, então Isabela, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Bruno, obrigado pelo convite, e vamos lá. Tá certo, então, eu só queria, antes de tudo, né, tirar uma dúvida da galera, conta pra gente como é que você se interessou pelo MMA, o que te chamou a atenção nesse esporte? Olha, Bruno, desde quando eu era criança, eu assistia muito boxe com meu pai, assim, nos sábados à noite, sempre tinha transmissão, né, aí eu já gostava, assim, filha única depois de três homens, tal, então eu vivi num mundo meio masculino. Aí passou o tempo, vieram sobrinhos com o MMA me apresentando a esse mundo, né, aí eu me identifiquei logo e apaixonei, fiquei apaixonada. E é muito legal você pegar, assistir, assistir com a família, e depois discutir, conversar, é ser, acaba unindo a família mesmo. É, até, eu queria até tirar uma dúvida com você, é, você já teve oportunidade de ir a um evento de MMA, de assistir ao vivo algum evento? Olha, é, eu não tive ainda essa oportunidade, porque geralmente em Belo Horizonte não tem muito, muitos eventos, né, mas a partir desse momento que eu tô lançando o site Mulheres Loucas por MMA, então as coisas, é, eu já tô me preparando, voltando, assim, fazendo toda uma logística pra acompanhar todos os eventos, o possível. Tá certo. Você já citou o seu trabalho, conta um pouquinho pra gente, pros fãs aí de MMA, como é que é esse trabalho, qual o objetivo dele, e como é que surgiu a ideia do Mulheres Loucas por MMA? Olha, a ideia, ela surgiu porque eu estava conversando pela internet com uma amiga de faculdade, que também é uma louca por MMA, e a gente estava ali no Facebook, eu fui procurar alguma fanpage, alguma coisa, assim, voltada pra mulher, que não fosse tão masculino, que não fosse tão pesado, e eu vi que não tinha. Então eu resolvi criar, eu fiz faculdade de comunicação, e sei como fazer as coisas, né, aí eu resolvi criar primeiro como um, só pra ter um lugar mesmo, pras mulheres conversarem, é, falar do que interessa, só que as coisas... Vamos dizer assim que é como se as meninas se identificassem, até com o estilo de texto, essas coisas, né? É, exatamente, porque, é, o texto de algumas outras fanpages e tal, às vezes os homens usam tanta linguagem técnica, que às vezes a gente fica um pouquinho perdida, não que a gente também não saiba, né, da linguagem técnica, tem muita mulher que sabe muito mais que muito homem, mas a gente queria, assim, poder conversar sem muita censura, sem muito, sem ter que ser politicamente corretinho, entendeu? Então, só que as coisas foram criando outro rumo, o que era pra ser só uma, um lugar pra conversar, chamou muita atenção, e hoje eu tenho o apoio de muitos lutadores, academias, pessoas, então, aí foi aí que eu falei, não, tá na hora de crescer e vão criar o site, não vão ficar só na Foundation, não. Tá certo. Então, é, além disso, eu queria até tirar uma curiosidade, é, como é que você vê, é, eu acredito que não só por você ser mulher, tudo, mas assim, é, hoje em dia, grande parte das espectadoras, de MMA, do esporte, boa parte é, 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 feito por mulheres, né, as meninas estão realmente mostrando uma, uma força, um interesse muito grande, e como é que você vê esse interesse, não só o seu, mas das amigas que você conhece, das pessoas com quem você conversa a respeito, né, principalmente aí no Brasil? Não, é, a mulherada tá mostrando a que veio mesmo, porque, é, outro dia eu tava reparando que nas transmissões dos eventos, é, os locutores sempre falavam amigos, é, pra vocês, assim, é, assinantes do canal, ou então, sempre falando no masculino, hoje fala amigos e amigas, então, isso é, tipo assim, deu start em todo mundo que tá vendo que a mulherada vê que gosta, que participa, que entra nas, as mídias sociais e manda os seus recados, e fala, vê que, entende mesmo, que gosta, que curte, que não é pelos corpos sarados, dos lutadores, é pela luta mesmo em si, porque eu acho que a mulher se identifica com MMA, luta, e por causa que mulher também é muito guerreira, né, mulher é muito guerreira na vida, tem que lutar, tem que, a mulher, ela casa, tem casa pra cuidar, tem filho pra cuidar, trabalha fora, então a vida dela já é uma luta, então eu acho que a palavra luta, assim, une, casa bem com a mulher. Tá certo, é, já emendando nesse assunto, é, como é que você vê, você enxerga o MMA feminino, é, mas assim, é, é, no caso você acredita que as mulheres têm alguma restrição quanto a isso, a assistir luta feminina, seja no UFC ou nos outros eventos de MMA? Olha, eu acho que não, é, inclusive, não só as mulheres, mas também os homens, que eu vejo, é muito elogio para as lutas femininas, que eu acho que as mulheres dão, assim, se empenham mais pra mostrar o seu trabalho, que é tão competente quanto os homens, dentro do autógono, que, eu acho que não tá tendo nenhum tipo de rejeição, não, pelo contrário, tem muitos, é, dentro do UFC mesmo, muitas, as lutas femininas que tiveram até hoje, foram muito melhores que muitas lutas masculinas. Tá certo, então, é, eu queria tirar uma dúvida, você tem alguns, você é fã de alguns lutadores de MMA, se você for, né, você pode citar alguns pra gente? Nossa, agora é uma lista, porque eu particularmente, eu, assim, admiro alguns lutadores estrangeiros, mas eu sou, assim, brasileira, assim, até a morte, né, então, eu adoro os brasileiros, eu adoro o Rodrigo Rogério Nogueira, Vanderlei Silva, pra mim é fantástico, aquele lá é guerreiraço mesmo, é, deixa eu ver o que mais, nossa, tem muita gente boa. O Brasil realmente é um celeiro de atletas, né, a gente vê tantos caras aí, tanto o José Aldo, Maurício Shogun, Anderson Silva. Aldo, Aldo, é, o Cigana, agora, voltou daquela forma, assim, fantástica. Pézão também, nossa, tem bastante gente mesmo. É, pézão, e sem contar que, quando eu passei a ter contato com os lutadores, um contato, é... mais presente, vamos dizer assim. Mais presente, exatamente isso, fugir a palavra, mais presente com eles, eu vi o tanto que eles são gente boa, entendeu, porque não tem estrelismo, não tem nada disso com os meninos, eu chamo eles de meninos, todo mundo morre de rir, né, porque eles ficam a dois metros, mas eles são fantásticos, o Eric Silva, ele sempre foi de uma gentileza enorme, o César Mutante também me recebeu, assim, deu uma entrevista fantástica, então, assim, todos eles, eu não tenho nada a falar mal de ninguém, porque eles são realmente fantásticos, eu sou super fã, super fã, agora, o Vanderlei, pra mim, é o meu queridinho. Claro, acho que de todos nós, né, o Vanderlei é uma verdadeira lenda do esporte, né, mas assim, eu quero agradecer a sua participação aqui do nosso programa, Isabela, por favor, se você puder, a gente abre o espaço aqui pra você, se você quiser falar novamente do seu trabalho, do seu novo projeto, fique à vontade, né, e quem sabe aí mais pra frente a gente convida você novamente pra estar até conversando até sobre outros assuntos também, que com certeza vai atrair muito aí, vai chamar muita atenção da galera. Obrigada, Bruno, lembrando que dia 6 de junho, o site mulheresloucaspormma.com.br já vai estar no ar. ? . Aleluia! 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 Sergas no-handoua o seu remédio, szybciei, niż zrobił go! Aleluia! Federacja obiecała, Melvin potwierdził to w ringu. 8 czerwca obietnicy zostaną spełnione. Będzie to 14. występ Mameda na KSW. Żadnego dotychczas nie przegrał. Melvin to jeden z najlepszych zawodników stójkowych w ogóle. Ale w ogóle to nie oznacza, że ta walka zostanie szybko sprowadzona do parteru. Nie chciałbym, żeby ta walka wyglądała w ten sposób, że będę od razu uciekał do parteru i szukał tam rozwiązania. Chcę powalczyć. Mamy wiele ludzi powiedzieli, że chcą mieć stand-up fights, i chcą stąd ze mną. Jeśli on mówił, że będzie to zrobić, to zacznę go na swoich słowach. Jeśli nie, to jest tylko jak drugi człowiek. Kolejne walki i kolejne przeciwnicy zmuszają mnie do tego, żebym ciężej trenował i te moje treningi były dłuższe. Nieraz brakuje mi czasu, żeby się nacieszyć z zwycięstwami. Wiesz, ja mam dziecko, więc będę dedykować tę walkę na dziecko. To będzie fajne, ponieważ ja mam dziecko na dzień, kiedy walczę. co? Pod koniec 2012 roku, Emel wynodowodnił, że jest w świetnej formie. W 50 sekund nakłatował swojego przeciwnika. nie jest to, nie jest to, nie jest to, jak będę wygrać tę walkę z Mametem. Jestem polski nowy stary. Tak jak Mike Tyson mówił, każdy ma plan, aż do tego, co Bóg da, to da. Mam nadzieję, że da zwycięstwo. Co ja chcę, jest to, że ludzie i fani w Polsce lubią mnie, dlatego jak walczę. Cała Polska czeka na naszą walkę. Nie zawiedźmy ich. Bah FARPer KUR BIECH KUR BIECH EVCont A posição de Roste. Lez Búziata. O pânio! O pânio. Fez no dole. É! Mais, mais, mais! E a fim! E a fim! Um pouco mais! Roste Búziata nascido, e o Bocsona. Budilha novamente, strashe o ringo. A Budilha atakou, com o sucesso, não bromei. E a fim de repente, a finalidade. Muita! Bravo, Marius! Bucserso, eu posso dizer que é muito importante, porque é a minha parte do início. O que é que você faz? O que é que você faz? O que é isso? O que é isso? Tem que preparar uma boa pressão e liga-liga, para não conseguir se levar. Eu me tornou um profissional com um acidente. Eu vim o meu negócio quando eu tinha 28 anos e começou a fazer uma classe de jiu-jitsu e descobriu logo depois, que eu fui um dos caros mais do mundo. Então, foi meio que naturalmente e eu tive muito sucesso com isso depois disso. O que é o Big Sexy? Eu gosto de ser grande e sexy. Eu gosto de me considero o melhor do 6'6'' no Estados Unidos e talvez no mundo. Mas, pelo menos, as pessoas tendem a pensar que eu sou muito bom. Mostly eu. da Liga-liga, eu vou tentar a liga-liga, eu vou tentar Eu vi muitas lutas de Pudzianowskis, assisti a todas as competições de strongman. Acredito que eu sou um grande fã do cara. Eu fiz muito trabalho na treinamento, e ainda mais trabalho quero fazer no ring. Esse será o primeiro lutador, que eu sei que o cara que eu estou lutando, será mais forte do que eu. Eu sou um quarto de polícia, então não posso esperar para voltar para minha casa e ver a minha família. Vai ser um dos maiores desafios para Mariusa Pudzianowskis. Eu espero que ele tenha gostado de todos os seus amigos. Música 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 Música